Vamos à entrevista do delegado falando a respeito dessa prisão e também do caso como um todo, né? Mas a gente depois tenta detalhar com mais tranquilidade. Vamos ouvir. A gente chegou lá, é um local difícil de acesso, um local bem grande, ele estava no andar de cima. E depois, diante de muita insistência, o caseiro mentiu bastante, mas diante de muita insistência, aí os policiais foram bem rápidos e conseguiram aí fazer com que ele descesse, para até evitar uma troca de tiro, porque a gente sabia que provavelmente ele estava com arma de fogo, né? Então a gente vai cumprir uma prisão com uma pessoa que tem arma de fogo. É sempre uma cautela muito grande, a atenção do redobrado. Então a gente ficou aí com medo de ter talvez um confronto, mas graças a Deus não teve. Ele desceu, se entregou e de imediato confessou toda a ação. E agora vai ficar alguns pontos para ser esclarecido realmente a motivação do crime. Por que ocorreu esse disparo de arma de fogo? A vítima, ela está internada desde então, não sabe se vai sobreviver, né? E o crime apurado aí por enquanto é de tentativa de homicídio. O suspeito alegou que não prestou socorro, porque ficou com medo, mas esse não é um motivo para a gente, nós vamos ignorar, porque não havia motivo para ele ter medo, né? A testemunha ficou dentro do carro, praticamente fora ou dentro do carro, a gente ainda vai ser apurado. Então assim, não havia nenhum motivo para ele ter medo, né? Ele já atirou, realmente atirou e fugiu e deixou a vítima naquele estado lá. Que se não fosse a testemunha do lado, ela estava morta. Foi usado aí uma cuta para o disparo? Foi, um revólver. Ou seja, um crime totalmente fútil. Então, aí que tá, a gente vai realmente apurar e se houve realmente essa torpeza, né? De ele ter atirado, porque o rapaz teria chamado a PRF. Claro, que se a PRF, ela chega ao local, ela tem que dar voz de prisão em flagrante, que provavelmente ia encontrar arma com ele. Então, isso está sendo apurado, né? E vai ser muito importante para nós aí, a gente conseguir desvendar realmente esse motivo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, sete minutos. Olha, vou falar uma coisa para você, que situação, né? Crime desvendado. É, crime desvendado. Foi um acidente, foram se tocando, se batendo. E a informação do delegado que o rapaz queria chamar a PRF. E nesse momento parece que houve essa situação toda. Agora, cabe à polícia fazer as oitivas e ouvir. Teoricamente, não é nenhuma dessas armas aí. Pelo que foi falado, pelo que chegou. Segundo a informação, ele teria jogado no Rio. Exatamente. Só que essas armas foram apreendidas com o mesmo lá na cidade de Lucas do Rio Verde. Não está sendo recambiado aqui para a cidade de Sinapa. Enfim, e agora a polícia acaba de desvendar mais essa situação toda. E agora cabem todos os trâmites legais que a situação requer. Graças a Deus o rapaz está se recuperando. Recuperando, meu Deus. Está se recuperando bem. Hoje, já é dia 21, a informação que chega aqui, ele deu uma boa evoluída no quadro, deu uma boa melhora. E o senhor que fez essa besteira, né? Porque foi uma besteira, diga-se de passagem, e diga-se de passagem que besteira, agora vai ter que responder na justiça. Ele tem 60 e poucos anos, né? 63. 63, é.